Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal. O ano tá começando essa semana por aqui, mas se a gente já tá no final de janeiro, pois é, a gente tá no final de janeiro, eu sei, mas pra quem me acompanha, viu que essa semana foi o primeiro vídeo aqui desse ano de 2018. Por quê? Porque todo início do ano eu sempre tiro uns dias de férias, né, pra curtir alguma coisa com a família, porque as crianças estão em casa, né, a gente aproveita pra descansar um pouquinho sempre no início do ano. Depois a gente volta com a corda toda. Esse ano vai tá cheio de novidade aqui no canal, no blog. Eu tô voltando essa semana e tô, ó, cheia de novidades já por aqui. No vídeo de hoje mesmo a gente vai falar sobre umas novidades aí que aconteceram essa semana, mas hoje é sabadão, né, gente? Sabadão a gente vai manter, porque sábado é dia de quê? Foda-se, 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 foda-se. Quem tem canal no YouTube, ou quem acompanha alguém através do YouTube, viu que essa semana, mais uma vez, o YouTube mudou algumas coisinhas, mudou algumas regras para os criadores de conteúdo. E isso, assim, causa sempre um reboliço nas redes sociais. A gente reclamando no Facebook, a gente reclamando nos seus blogs, a gente reclamando no próprio YouTube, a gente reclamando em tudo que é lugar. O primeiro foda-se de hoje vai pra gente que gosta de reclamar, porque olha nas redes sociais o povo que gosta de reclamar. Mas, gente, chega de tanto mimimi, chega de tanta, sabe, tanta coisinha. As redes sociais sempre mudam, os algoritmos sempre mudam, as mudanças sempre acontecem, de tempos em tempos, fazem aquelas limpezas, fazem alterações realmente, muda layout, muda tudo. A gente gosta de mudar no blog da gente, a gente gosta de mudar no canal da gente, tem sempre uma ideia nova. A mesma coisa é quem tá por trás disso, fazendo a rede social pra gente usar. Sempre querem mudar alguma coisa no layout, vamos mudar a cor, vamos mudar a logo, vamos mudar alguma coisa, né? Quando fica muito tempo uma rede social sem nenhuma novidade, né? Não atrai mais pessoas. Então, vamos parar de reclamar, minha gente, porque é muito chato, né? Mudou, mudou. A gente vai ter que se habituar? A gente vai ter que se habituar. A gente vai ter que aprender? A gente vai ter que aprender. A gente vai ter que se esforçar mais? A gente vai ter que se esforçar mais, né? Mas se mudou, foda-se, gente. É tentar melhorar, é tentar buscar a forma que vai se adequar melhor àquela mudança. Sabe? Eu vou dar um exemplo aqui muito simples, né? De muitos anos atrás, na época em que eu trabalhava fora, eu trabalhava numa grande clínica radiológica aqui no Rio de Janeiro. E eu lembro exatamente da época em que iam informatizar toda a clínica, né? Porque na época em que eu comecei a trabalhar, parte de marcação dos exames, a gente não tinha nenhum computador pra aquilo, né? Então a gente pegava a agenda referente ao médico que atendia naquele dia, naquela sala, naquele exame. A gente pegava a agenda, né? Eram várias agendas, né? Porque eram vários médicos. E a gente anotava, né? Falando de tal, qual convênio, telefone, anotava tudinho, né? Pronto, marcou. E quando disseram que todos os locais, todos os setores vão ficar com o computador, todo mundo vai ter que aprender a mexer. Quem não sabe, se vira. Vai ter que aprender a mexer. Essa mudança foi pra piorar? Muita gente na época reclamou. Ah, porque eu não mexo em computador, não quero aprender. Mas como que não quer aprender? É uma coisa que vai melhorar o teu trabalho. Sabe? É a mesma coisa quando alguma plataforma muda. alguma coisa na plataforma. Que seja um algoritmo, que seja um reconhecimento, que seja um layout, né? Enfim, a plataforma sempre busca melhorar, né? Não piorar. Ela não tá querendo ferrar com ninguém. E quem trabalha com isso, o criador de conteúdo, ele não tem que se preocupar com as mudanças em si. Ele tem que se preocupar em se adequar a essas mudanças, né? Se o YouTube mudou o algoritmo, foda-se. Se a rede social mudou, o layout tá mais difícil, foda-se, sabe? Eu mesmo, quando começo a aprender a mexer numa rede social, vira e mexe, eu falo nisso, né? Porra, só eu começar a aprender mesmo. Comecei a pegar o esquema, muda a porra toda. E lá vou eu ter que estudar, lá vou eu ter que aprender. Mas a vida é sempre assim, né? A vida é um eterno aprender. E pra quem não gosta de aprender, assim, eu vou ser muito sincera, né? É difícil em qualquer trabalho que você arrume, inclusive ligar uma câmera e começar a falar, né? Porque, assim, a impressão que eu tenho é de que essas pessoas que, assim, vivem reclamando, de que, ah, poxa, eu já estava desanimada, agora então tô mais desanimada ainda. Não, não é motivo pra isso, sabe? É motivo pra você tentar melhorar, é motivo pra você mostrar que você realmente consegue criar o conteúdo com a mesma velocidade. Gente, a internet é uma coisa, assim, muito veloz. Do dia pra noite tudo muda, né? E esperar que as redes sociais, elas não tenham alterações é surreal, sabe? Em especial pra quem trabalha com elas, né? Tudo que a gente quer é novidade, tudo que a gente quer é mudança. E na internet aquilo é assim, sabe? Muito rápido, muito rápido mesmo. Foda-se as mudanças que estão tendo, entendeu? Se você, assim como eu, tem seu canal aqui no YouTube, deixa aqui nos comentários, anda aí teu canal, sabe? Mostra que a gente pode se ajudar. Todo mundo que deixa um recadinho aqui no meu canal, dizendo assim, ah, adorei seu canal e tal, vai lá no meu canal me conhecer. E eu vejo muita gente falando assim, spam. Independente do que a pessoa deixou, ela passou ali no teu canal, ela te assistiu há algum tempo e ela deixou um comentário, né? Ela clicou pra deixar um comentário que seja um Ctrl-C, Ctrl-V, não é o adequado, a gente sabe. Mas quase todo mundo quando começa faz muito isso, né? E quem já tá há um tempo acaba se queixando daquilo que também fez, né? Quando começou. Então assim, vamos ter mais paciência com quem tá começando, né? Vamos ajudar também. Quem é que não gosta de ter mais um inscrito? De um em um a gente consegue chegar aos mil que o YouTube cobra agora pra você se tornar um parceiro do YouTube, né? Eu acho que a melhor forma da gente atuar na rede social é a gente realmente interagir com as pessoas, é a gente realmente buscar melhorar, né? Buscar aprender, buscar se atualizar sempre, porque isso é uma necessidade em qualquer tipo de emprego que você vá ter. E a gente tentar sempre se ajudar, né? Porque eu acho que o colega de trabalho, ele tá aqui pra te ajudar em alguma coisa, né? Não é pra fazer pra você, não é pra virar as costas, ó, e você montar como se ele fosse camelo, né? Aliás, isso é outra coisa que eu detesto também. É gente, ó, que gosta de morcegar. Isso acontece em emprego, né? Que você vai direitinho todo dia, né? Ali tem seu horário, carteirinha assinada. Isso acontece na vida real e isso acontece na vida virtual, né? Gente que diz assim, ah, eu queria muito montar um blog. Você me ajuda? Gente, você quer muito montar um blog? Você entra lá, Google. Como montar um blog? Quais são as melhores plataformas? Vai ler, vai buscar sobre o assunto, Vai entender um pouquinho do assunto e cria. Quer criar um canal no YouTube? Cria. É só se inscrever. Qualquer um tem canal no YouTube, sabe? E eu acho que ter essa diferenciação de quem realmente produz conteúdo pra quem só tem um canal no YouTube, é isso que eu acho que quem tá por trás dessas alterações, dessas mudanças, dessas modificações todas, quer colocar, né? Um limite entre quem realmente cria conteúdo e quer criar conteúdo, né? De quem... Caramba, eu ouvi dizer que o YouTube dá dinheiro. Ah, vou criar um canal aí e vamos ver no que vai dar. É realmente se preocupar com aquilo que a gente tá fazendo. Pra quem não se preocupa com o que produz, vai um foda-se bem grande, né? Pra quem só vive reclamando em rede social, acho que rede social é assim, consultório de psicanálise. Ai, gente, pelo amor de Deus. Sabe? Paga um psicanalista, paga um psicólogo pra te ouvir, porque olha só, a rede social é pra você curtir. Rede social, você pode até fazer um desabafo? Pode. A rede social também é pra isso? É. Mas gente que só vive se queixando, gente que só vive reclamando, gente, pelo amor de Deus. Gente, assim, precisa viver, né? Não só no mundo virtual, não. Precisa viver a vida, né? Pra parar de reclamar um pouco nas redes sociais, né? Então vamos levantar, vamos viver, vamos produzir conteúdo, né? Se você tiver alguma dúvida ou puder ajudar, você pode deixar aqui no comentário, você pode falar em box. Mas não deixa de curtir o vídeo pra ajudar a mamãezica aqui, que não vai cair o teu dedo. Se você tem um canal também no YouTube, deixa aqui nos comentários, que eu vou lá também pra conhecer, pra deixar meu joinha no teu último vídeo, pra me inscrever se eu ainda não for inscrita no seu canal, porque eu acho que todo mundo que tá aqui no YouTube gosta de ver mais um inscrito, né? E não custa pra gente se inscrever. Deixa o link do teu canal também. Aproveita, se inscreve aqui. Me acompanha aí em todas as redes sociais, ok? Um super beijo e até o próximo vídeo.